Olá, boa tarde. Nós estamos na sede do Ministério da Educação em Brasília, onde foram divulgados os resultados do Censo da Educação Superior 2017. E aqui ao meu lado está a presidente do Inep, Maria Inês Fini, que vai comentar esses dados. Maria Inês, primeiro, muito obrigada por falar com a gente da NBR, a TV do Governo Federal. E eu começo te pedindo para explicar para quem está em casa qual é a importância desse Censo da Educação Superior. Olha, na verdade, o Censo nos permite traçar um quadro geral acerca do ensino superior. Não só o número de matrículas, mas onde elas ocorrem, a natureza das instituições, que cursos são preferidos, qual é a frequência dos nossos jovens a esses cursos, qual é o percentual de jovens de 18 a 24 anos que são atendidos pelas nossas instituições, enfim, qual é a porcentagem de homens e mulheres, se frequenta no diurno, no noturno, enfim, uma grande radiografia por meio da qual o Ministério da Educação pode olhar para as políticas já implementadas, corrigir rumos e implantar novas ações a partir delas. E quais são os destaques desse Censo de 2017? Olha, o grande destaque, eu acho, que é uma indicação para que a sociedade brasileira envie mais esforços ainda para incluir mais jovens que estão fora da escola, né? E esses jovens não estão só fora do ensino superior, eles também estão fora do ensino médio, e isso reafirma um pouco as políticas recentemente instituídas de uma grande reforma nesse nível de ensino, para que a gente possa aumentar o contingente de concluintes, não é? E também para que a gente tenha uma proposta mais moderna para permitir que estes jovens não saiam da escola antes de concluir o ensino médio, porque esta conclusão é o fator determinante do ingresso no ensino superior. Então, eu acho que nós tivemos um aumento de matrículas, notadamente nos cursos de educação à distância, eu acho que esta expansão é devido à necessidade que os nossos jovens e jovens adultos têm que trabalhar e conciliar estudo com o trabalho num curso à distância, é muito mais operacional do que a presença obrigatória em sala de aula. O outro destaque que eu acho interessante notar é que mais jovens e pessoas portadoras de necessidades especiais foram atendidas em relação ao ano anterior. E isso também para nós do INEP, que além do censo fazemos o Enem, é um reforço muito importante, porque nós temos ampliado as condições de realização do Enem para essas pessoas oferecendo provas, ambientes, condições para que eles de fato possam ter atendidas essas necessidades e poder então realizar o Enem. E a consequência disso é o ingresso no ensino superior. Então, este contingente aumenta e a política de inclusão se fortalece a partir desses dados que nós verificamos hoje. E uma novidade esse ano é o Sisu Transferência, que é possível, vai ser possível, por conta desse diagnóstico do Censo da Educação Superior. Exato. Se você considerar o número de matrículas ociosas na nossa rede federal, que é a rede que o Ministério da Educação mantém, é necessário uma ação imediata para que essas matrículas então possam ser revertidas em alunos reais. E esse projeto do Sisu Transferência vai operacionalizar isso. Todas as regras serão anunciadas pelo senhor ministro brevemente, mas eu acredito que é uma ação imediata a partir de um diagnóstico bem feito. E a gente pode falar então que o balanço desse Censo da Educação Superior de 2017 é positivo? Eu acho que todo diagnóstico tem um efeito muito positivo nas políticas educacionais. Ele pode não nos dar os dados que nós gostaríamos para os jovens e adultos brasileiros, mas ele é uma evidência tão importante porque a partir dele é que se pode olhar para as políticas, para as ações e além de fazer uma análise qualitativa do que temos, principalmente envidar novas ações. Muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com Maria Inês Fine, presidente do INEP, sobre o Censo da Educação Superior 2017, que foi divulgado hoje aqui no Ministério da Educação. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.